E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia, beleza? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá com vocês? Tudo bem? Isso aí, hoje eu tô por cá, pro lado do Vitória, Espírito Santo. Fizemos aqui num domingo à noite, né? Fizemos uma entrega ali, Nascente 1, KM2, 283. Fizemos uma entrega. Agora estamos aqui na filial, esperando carga, pra voltar pra onde estiver, né? Na verdade já saiu uma carga pra mim. Daqui eu vou lá pra Porto Alegre, né? Porto Alegre. Essa carga que eu trouxe, que eu já fiz a entrega, fiz ontem a entrega, né? Cheguei no domingo à noite e fiz a entrega ontem. Eu trouxe também, ela veio lá de Porto Alegre também. Ela veio lá de Porto Alegre. E agora eu já tô voltando com outra, com a Porto Alegre também. Carga boa, leve, a que eu trouxe, né? 7 mil quilos só. Porém, o volume era... Grande, né? Volumoso. E daí a gente tá aqui, na cidade aqui, desde domingo. Fui abastecer agora o caminhão ali, completar o diesel, né? Bala. Aproveitei. Vou pegar uma amamentinha pra gente almoçar também. Só aguardar a carga ficar pronta, que eu acho que vai... O cara vai terminar de carregar lá pra 5 horas da tarde, pra gente poder iniciar a viagem. Beleza? Agora é 11h43. 11h43. Vamos seguindo ali pra filial agora. A cidade aqui é bonitinha, né? Bonita. A praia fica próxima aqui, rapaz. Acho que meia hora pra frente. Meia hora, gente. 20 minutos a meia hora. Hoje o tempo não tá tão quente aqui. Até que tá meio fresquinho o tempo. Tô só com o cavalinho aqui, mas pula demais, Deus meia. Aí a gente vai pegar sentido Porto Alegre, passar em São Paulo. Pra dar mais uma completada notícia. De lá a gente segue viagem. Na verdade, na verdade, saiu uma carga pra mim pra Curitiba, né? Porém, porém, os pessoal cancelaram. E mudou. E pegaram uma carga pra Porto Alegre também. Mas tá bom também. E aí a gente pega a 101 lá no Curitiba e senta o pé. Ó o jovem, né? Chega lá, Deus quiser. A filial já é ali pertinho, já. 5K aí, meio pra frente. Beleza, rapaziada? É, esse dia aí eu rodei bastante, viu? Rodei bastante, porém eu não gravei vídeo, porque... Rodei bastante, mas eu não gravei vídeo, porque ainda... Eu não conheço bem, né? Essas rotas que eu tô fazendo. Então eu tenho que andar e prestar bastante atenção. Pra poder... Pegar a avenida errada, entendeu? Pôr errado, essas coisas. Mas depois que a gente começar a conhecer direitinho os locais aí, as avenidas aí, a gente... Rapaz, eu vou tomar água de coca aqui, ó. Um real coca. Poxa, que longe que eu vi. Compramos uns três coca agora aqui. Hidratar a pele, rapaziada. A pele. Aproveitar a torça o cavalinho mesmo. Eu vi de longe um real coca. Será que é isso mesmo? Vou lá ver se for. A gente leva pelo menos quatro coca. O perigo já vem, rapaziada. É isso aí, galerinha. Rapaz, eu não acreditei. É um real mesmo o coca aqui, cara. E um real. Um real o coca. Lá em São Paulo é quatro real, cinco real com o coca só. Não dá nem pra acreditar. Comprei só quatro, mas na próxima vez... Comprei quatro. Porque eu não vou pra casa agora, né? Vou ir pra Porto Alegre, mas na próxima eu vou comprar um... Uma carrada de coca aí e levar pra casa. Barato demais. Um real coca. Corco verde. Carvinho, um negócio desse. Lá em São Paulo, lá, um só é quatro, cinco pontos. Parato, parato mesmo. É bom pra dar uma hidratada na pele e no corpo aí. Show de volta. Positivo, rapaziada? Então nós estamos por aqui hoje. Estava lá em Caxias. Caxias fui pra Porto Alegre, peguei essa carga pra trazer pra cá. Uma vitória. E aí vamos voltar de novo. Vou dar mais um bocado aí. Não vai passar. Beleza, galerinha? Fechando o vídeo aí pra não ficar muito longo, tá? Até a próxima vez aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom aí pra nós. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa o like aí e fortalece o canal aí. Tudo de bom aí, tá? Vou deixar só na imagem agora. Pra finalizar o vídeo. Beleza? Como é ruim andar só com o cavalo. Meu Deus. Aparelou na hora que tá passando. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Até a próxima aí. Fica com Deus tudo de mão aí pra nós. Fui.